Pessoal, antes da gente continuar, eu resolvi fazer essa videoaula intermediária para mostrar para vocês os acessórios que existem, que irão ajudar muito vocês nas instalações. Então, muitas das vezes você pode fazer uma instalação de uma forma muito mais prática, mais rápida e organizada, utilizando certos acessórios que talvez vocês não saibam que existem. E é minha obrigação informar vocês sobre a existência deles para que vocês tenham a possibilidade de buscar em suas regiões, nas lojas de material elétrico, talvez até pela internet, esses acessórios que vão auxiliar vocês no dia a dia. Como a nossa próxima videoaula vai ser sobre derivação, eu vou apresentar aqui para vocês alguns conectores que servem, que tem a finalidade de ajudar nas derivações. Deixa eu só tirar os acessórios daqui. Bom, os acessórios é esses daqui, eles são da marca Vago, tem assim, tem assim, tem assim, como vocês podem ver. Eles têm, esse daqui ele tem com 5 conexões, 5 derivações, que seria uma principal e mais 4 derivações. Tem só 2, no caso, isso aqui, fazer jumper, fazer a união de 2 cabos e tem esse daqui também, que você pode colocar o condutor principal aqui e derivar e fazer até 4 derivações. O que é importante que vocês entendam é que você não pode colocar fases distintas nesses conectores, conectores de derivação, tá? Eles não têm essa finalidade. Por exemplo, você não pode vir aqui, ó, com a fase 1, né? Fase 2, vai fechar curto, porque todos esses terminais são interligados por dentro, tá? Eles são um só, não é para essa finalidade, não é para você usar ele como se fosse um barramento, tá? Colocar duas fases distintas, vai fechar curto. Se você colocar uma fase e o neutro, vai fechar curto. Tá? Se você colocar... Se você colocar uma fase aqui e o terra, vai fechar curto do mesmo jeito, tá? Ou vai ficar dando fogo de corrente. Ele não é para isso, tá? Portanto, eu vou estar deixando aqui bem claro para vocês a funcionalidade deles, desses derivadores, tá? Muito úteis. A gente vai estar utilizando aí nas nossas derivações e vocês vão perceber que é uma forma magnífica de se fazer derivação. Tá? No caso, fazer fechamento. Tá? Existe um outro tipo de conector, que é esse daqui, ó. Que também serve para fazer derivação. A gente vai estar vendo, trabalhando com ele também. Tá? Tem cores diferentes. Tá? Aí, esse daqui é um protetor para pente de barramento. Sempre que o pente ficar com espaços vazios, né? Para colocar disjuntores futuramente, a norma obriga você a colocar esses conectores, ó. Você não pode deixar assim as pontas vivas, tá? A pessoa pode tomar choque. Então, o ideal é obrigatório ter esses protetores aqui, ó. Todos esses acessórios são vendidos, tá? Temos também aqui terminais. Tá? Existe esse tipo de terminal. Esse é o macho. Já existe esse daqui, ó. Que é o terminal fêmea. Pode ser útil em alguma situação. Tá? É bom que você saiba que existe esses conectores. Esses conectores também, eles são utilizados para fazer derivações. Eles substituem a fita isolante, tá? A gente vai ver também como utilizar esses conectoresinho. Que tem de várias medidas. E esse daqui é um conector de emenda, para fazer uma emenda. Se você não quiser emendar fio com fio, você pode colocar, desencapar e colocar um fio aqui, né? O outro, do outro lado aqui e prensar com o prensa terminal, tá? Essa é fazer uma conexão. Essa é a funcionalidade desse conector aqui para fazer emenda. E aí nós temos também o terminal tipo ilhóis, tá? Ele é tubinho, ele é molinho, tá? A gente vai ver isso também. E esses aqui são terminais de ponta que tem que ser prensado com alicate, tá? Senão você não consegue. Tá? E aí fora isso tem esses terminais tipo furquilha, né? Que geralmente até 2,5 é azul, de 6 milímetros tem essa cor aqui. E aproveitando também, a gente tem aqui os anilhamentos, né? São anilhas, né? Que você pode numerar os cabos, né? Fazer identificações, circuito 1, circuito 2. Igual a gente vai ver futuramente aí, quando estivermos montando o quadro. Correto? Então esses são os acessórios que existem por aí. E acessórios, insumos para isolamento. Isso aqui é uma fita. O nome dessa fita aqui. Essa aqui é uma fita de alta fusão. A funcionalidade dessa fita aqui é para proteger emendas que vão ficar expostas à chuva, né? De umidade. Tá? Por quê? Porque ela é emborrachada, ó. Tá? Então você faz uma emenda. A gente vai fazendo, ó. Depois certinho. Coloca-se uma camada de alta fusão. E depois vem com a isolante por cima. Tá? Aproveitando a oportunidade. Essa é uma fita isolante. Eu recomendo vocês utilizarem fita isolante de primeira linha. Tá? Eu não poderia mencionar outra a não ser 3M. Tá? Porque ela tem que ter uma cola que não solte. Se colocar aí um de outras marcas aí, no dia seguinte, já está soltando. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiro vamos começar com a derivação de fase, tá? Pega a fase principal, o condutor principal. Coloca ele aqui, ó. Decapado. Até você perceber que ele chegou aqui no final. Tá? Pode baixar ele aqui, ó. Baixa o pino. Puxa para ver se está firme. Tá? E aí os demais que forem servir de derivação, para outras tomadas, por exemplo. Tá? Você vai colocando aqui, ó. Tá? Coloca aqui. Vai apertando. Aqui, ó. E aqui. Tá? E aí fica dessa forma. Tá? A gente teria... A gente teria a alimentação principal e quatro derivações. Tá? Sempre a mesma fase. Agora, o processo do neutro, procedimento é o mesmo. Pega o cabo principal. Coloca aqui. Faz a clipagem. E os demais deriva. Tá? Muito simples. Ó. O aterramento, do mesmo jeito. Coloca o principal. Cripa. E depois... E depois... Os condutores que irão derivar para... Outras tomadas. Organiza assim, ó. A ponta deles aqui. Ponta deles aqui. Tá? Fica assim. Correto? Correto? É isso. Não tem muito segredo. O único segredo é o que eu já falei. Isso daqui é um barramento único. Você não pode misturar fase 1, fase 2, fase com neutro, que vai fechar curto. Se você está trabalhando com terra, é só terra. Se você está trabalhando com uma fase, é só uma fase. Se você está trabalhando com neutro, é só o neutro. Tá? Mesmo procedimento esses daqui. Precisa repetir porque... Ele só tem um aspecto um pouquinho mais... Um pouquinho diferente. Tá? E ele... Cabe aqui um... Condutor um pouco mais grosso, né? Legal mesmo. Colocou 1, depois... Vem derivando. Tanto esse como esse. Esse daqui seria mais para você fazer uma emenda, né? Esse aqui você veria mais de emenda. Que seria só dois condutor. Um que entra e um que sai. Tá? Se não quiser emendar direto, fio com fio. Então essa é a função dos conectores para derivações. Beleza? Agora eu vou estar mostrando para vocês os outros tipos. De... De... De conexões que existem, né? Para que vocês também podem fazer derivações. Tá? Mesma coisa. Se é fase, é fase. Se é neutro, é neutro. Se é terra, é terra. Tá? Vou só dar um exemplo aqui. Com esses conectores. Muito utilizado. Em São Paulo mesmo, todos os prédios já não existe mais fita isolante. Segundo alguns contatos que eu tenho de profissionais que trabalham com elétrico nos Estados Unidos, lá mesmo também não usa fita isolante para fazer isolamento. Só usa esse tipo de conectores aqui, ó. Tá? Ele procede assim, ó. Decapou aqui. Faz uma trancinha. Aí ele vem, ó. É assim. Tá? Claro, não tem a mesma resistência mecânica da fita isolante. Se você puxar assim, provavelmente sai. Mas a maioria das instalações atualmente em São Paulo, dos prédios novos, dos apartamentos, tudo com esse tipo de conector. Tá? Isola aqui, deixa lá dentro da caixinha. Acabou. Tá? Também a mesma coisa. Se você for fazer fase é fase. Não pode... Lógico, isso aqui é uma derivação. Você não pode ter fase 1, fase 2 que vai dar curto. Você não pode também ter fase com neutro que vai dar curto. Tá? Isso daqui seria para substituir a fita isolante. No caso. Substituir isso daqui, ó. Se você perguntar o que eu acho mais seguro, é a fita isolante, sem dúvida. Mas... O que é o critério de cada um? É... Como eu já falei também... Esse conector também serve para fazer emenda. Tá? Coloca aqui. Coloca aqui. Pega o prensador. E prensa. Tá? Um detalhe também que eu preciso mostrar para vocês é sobre esse terminal aqui. Esse terminal, ele é frágil. Ele não é para ser apertado com um alicate. Vou só dar um exemplo aqui. Existe... De todas as bitolas, tá? Aqui você decapa aqui. Coloca ele aqui, ó. A terrente aqui. E aqui você pode apertar com esse alicate normal. Aqui, ó. Apenas para ele não fugir do cabo. Mas ele não deve ser apertado com esse alicate aqui. Preçador de terminal. Porque aqui o alumínio é molinho, entendeu? Isso aqui é só para você colocar aqui, ó. Fica um trabalho bonito. Aí, quando você aperta aqui o parafuso do disjuntor, aperta ele e faz o restante do trabalho. Um trabalho bem apresentável. Tá? Isso aqui chama-se terminal tipo ilhóis. Tá? Esse daqui você vê que ficou folgado porque ele é para outro tipo de cabo, né? Só dando um exemplo. Se você, por exemplo, um dia precisar de um disjuntor sair dois cabos distintos, você pode estar utilizando... Aqui, ó. Pode acontecer. Você ter dois circuitos de iluminação no mesmo disjuntor. Levou o condutor separado, mas o disjuntor é o mesmo. Você pode fazer isso aqui. Pode pegar um terminal desse um pouquinho mais... Mais grosso, ó. Tá? Tá? E faz a derivação aqui. Tá? Ao invés de você colocar vários terminais, né? Porque às vezes nem aperta direito. Vai ficar ali assim, ó. Trabalho bonito, bem organizado. Beleza? Agora vou mostrar para vocês um outro tipo de derivação. Por exemplo, digamos que... Isso aqui é um circuito que está passando em algum lugar e eu preciso fazer uma derivação provisória. Tá? Existe esse tipo de conector também. Tá? Que você utiliza ele da seguinte maneira, ó. Isso aqui. Um lado. Abraça o cabo. Também a mesma coisa. Tem uma espessura certa para cada tipo de cabo. Então, eu preciso fazer uma derivação aqui. Tá? O que que eu faço? Pego esse outro aqui. Não precisa decapar nem nada. Coloco ele aqui até encostar. Tá? Venho com alicate. Com alicate universal e aperto. Aqui. Certo? Vejo se está firme. E aqui é só fazer o fechamento. Ele serve para fazer a derivação. A derivação é provisória. Aí, depois, você pode... Não tem como tirar ele, mas você pode cortar aqui a derivação. O cabo principal permanece. Você corta aqui e isola. Tá? Esse é um exemplo de um derivador também. E também existe, para quem não conhece, quem é leigo de tudo, existem também as cintas plásticas, cinta Hellman, não chamam de forca-gato, que é para organizar, né? Organizar os cabos. Vendo? Fazer um chicote. Você usa esse tipo de fita. Tá? E aí, por último, tem os terminais, como este aqui, que aí tem que ser prensado. Esse não tem jeito. Tá? Como esse daqui, ó. Esse daqui tem que ser prensado. Você precisa decapar, né? Colocar ele aqui. E utilizar o alicate clipador. Aqui, ó. Tá aí. E prensar aqui, ó. Sai mais nunca. Sai, sai, né? Mas, naturalmente, não sai. Tá? Na videoaula sobre ferramentas e instrumentos, a gente vai falar de alicates e tal. Por hora, é só acessórios mesmo. Beleza, gente? Então, e esse que é o pente de barramento, mas também na hora de montar os quadros de disjuntores, a gente vai falar melhor sobre eles. Tá? Sobre os pentes de barramento. Tudo bem? É isso aí. Tchau.